E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estamos chegando com mais um vídeo, hoje o segundo vídeo, na verdade o terceiro vídeo que está no ar hoje, hoje eu postei lá na hora do almoço no canal Barolo Vídeos aqui nesse canal, os melhores momentos do jogo, as imagens cedidas pela LiveMold e também mostrei o meu endividamento com as camisas do São Paulo que eu comprei na São Paulo Mania, vou deixar na janelinha o vídeo da tarde se você não viu. E também gravei logo depois a coletiva do Carpini, um react da coletiva do Carpini, que eu coloquei no canal Barolo Jogos, e esse eu vou deixar no card, que já deve ter entrado aqui em cima, tá? Então vou deixar para você lá, para você conferir. Lembrando, somos patrocinados pela Jaguar, esses belíssimos óculos, e pela 1xbet, primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro. Só lembrando, a gente falou, eu vou falar sobre o Carpini dessa coletiva, inclusive eu queria saber muito a sua opinião, se você chegou a assistir ou não, se não você tem a chance aí. Eu vou falar a minha opinião sobre a entrevista do Carpini daqui a pouco, e ele falou sobre o Rames Rodrigues, porque eu acho que foi um dos grandes questionamentos da coletiva foi a questão do Carpini falando do Rames Rodrigues, vai jogar, não vai jogar, eu aposto com vocês, antes de ouvir a coletiva eu já apostava que o Carpini vai colocar o Rames Rodrigues para jogar, porque o Carpini tem uma característica, ele gosta de meias, ele gosta desse tipo de jogador que toma conta do meio de campo, que distribui o jogo, é só você olhar o que ele fez com o Nenê no Juventude, mas a gente vai falar daqui a pouquinho da entrevista coletiva do Carpini também, tem uma novidade que eu quero contar para vocês, uma modernidade deste modesto canal. Antes, só lembrando, se você quiser trabalhar com futebol, não perde a dica do futebol interativo, meu. Se você curte como eu, hoje eu tive uma consulta médica, que eu estou tendo vários, balança caixão, mas eu fiquei a tarde inteira trabalhando hoje com notícias do São Paulo e trabalhando com futebol, é uma alegria que eu sinto, mesmo as reuniões que você faz, é uma alegria, se você tem esse sonho, se tem uma oportunidade através do esporte interativo, está no primeiro comentário fixado, no primeiro link da descrição, eu vou deixar lá para você, para você clicar, entrar no site, isso é uma empresa sensacional, você tem oportunidade de trabalhar com futebol de várias maneiras, parcerias até com a imprensa, parcerias com várias plataformas, com vários canais de TV, você pode ser analista de desempenho, treinador, tem uma empresa séria, super bacana, eu vou deixar o link para você clicar e se informar mais, se você tem esse sonho de trabalhar com futebol, o que eu posso garantir para você, com toda a certeza do mundo, é que é maravilhoso trabalhar com futebol, se você gosta como eu gosto, é maravilhoso trabalhar com futebol, tá? Na coletiva do Carpini, eu senti o seguinte, gente, eu gostei muito da coletiva dele, porque ele não fica tentando rebuscar as palavras, querendo falar bonito, ele falou com muita humildade, algumas coisas me chamaram a atenção, serenidade, humildade, ele falou sobre a alegria de estar vivendo o momento, quando ele subiu o túnel ali, ele sentiu lágrimas nos olhos, e quando ele chegou com o ônibus ali, é claro que as palavras são bacanas, mas precisa mostrar resultado, independente de qualquer coisa, porque se não mostrar resultado vai ser cobrado, só que eu gostei muito da entrevista coletiva dele, e ele falou, principalmente sobre vários assuntos, mas ele falou sobre o Rames Rodrigues, e disse o seguinte, o Rames Rodrigues não está escrito no Campeonato Paulista, só para você saber, eu também não sabia, ele não está escrito, e aí foi perguntado, o Rames Rodrigues não está escrito, e aí surge as especulações, o Luan também não está, ele falou, gente, a gente fez, explicações dele, não com essas palavras, mas ele quis dizer isso, fizeram um planejamento, então por exemplo, ele demorou para mexer, que aliás foi uma crítica que eu vi algumas pessoas fazendo no jogo, eu também fiz, eu achei que ele demorou para mexer, ele falou que estava planejado, ele demorou para mexer, porque ele esperou, ele tinha que dar uma carga para os jogadores que estavam em campo, para depois eles saírem, e aí ele falou sobre o Rames, ele falou, não está escrito mesmo, porque ele está fazendo uma carga, ele está tudo planejado, isso é tudo dentro de um planejamento, quando ele tiver a disposição, que não tem pressa, ele vai estar escrito, só que ele falou, o Rafinha não está escrito, o Arboleda não está escrito, então não é, ele falou, não tem pressa, a gente tem até o dia 16 de fevereiro para escrever jogadores, ele falou, é bom a gente deixar as coisas claras já, para esclarecer, ele vai jogar, ele está à disposição, ele não está escrito, porque às vezes ele está trabalhando, é um trabalho que está sendo planejado, então gente, vamos ficar tranquilos, e ele falou assim, uma coisa que eu achei legal, ele falou assim, claro que o resultado foi importante, mas estou contente pelo que o time apresentou, e é normal que quando eu cheguei, existia uma desconfiança da imprensa, da torcida, e é normal que a gente haveria aqui questionamentos diferentes se o resultado não tivesse sido bom, então ele já tem na cabeça que tem que ter resultado, o resultado é importantíssimo mesmo, eu gostei muito da entrevista coletiva dele, espero que seja só o começo de um trabalho, vamos ver, amanhã tem um jogo dificílimo contra o Mirassol, mas eu gostei, todo o caso está aqui no card para você assistir, a coletiva inteira, eu só dei, passei bem rapidamente, porque tem quase meia hora de entrevista, mas eu gostei bastante, se você assistiu, por favor, deixe nos comentários se você gostou, deixe o like no vídeo, por favor, lembrei, de manhã eu esqueci, lembrei, deixe o like no vídeo, se você gostou e se inscreva no canal. Ó, o São Paulo começou hoje uma nova parceria com a Sideral Linhas Aéreas, é uma empresa especializada em enfrentamento de voo, é um acordo válido por duas temporadas e nessa temporada prevê 28 voos, só que assim, estreia hoje, no voo para São José do Rio, contra, no voo para São José do Rio Preto, porque a equipe, o São Paulo treinou hoje, viajou para Rio Preto, ficou hospedado lá, depois vai para Mirassol, onde joga amanhã às sete e meia da noite, tá? Nesse jogo, nesse voo de hoje e no voo contra o Palmeiras, o São Paulo vai usar uma aeronave modelo Boeing 737 Next Generation, que tem, que comporta até 180 passageiros, aí o que acontece, a partir de abril, essa empresa aí, a Sideral Linhas Aéreas, vai disponibilizar para o São Paulo um outro avião, adaptado com 64 assentos executivos, dá mais conforto para os atletas, inclusive você pode voar fazendo tratamento nos jogadores, esse avião está nos Estados Unidos ainda passando por algumas adaptações, tá? Olha que legal, o São Paulo com essa parceria, parabéns mais uma vez para a diretoria, que fechou essa parceria bacana, então a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando aconteceu que eu não gosto do Gabriel Sá, é simples, elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, com essa parceria o São Paulo vai reduzir 15% dos gastos em voos comerciais em relação ao ano passado, se você for somar tudo, gasto com logística, hospedagem, por exemplo, a economia é maior ainda, chega a 23%, por que economia com hospedagem, Barulô? Porque o São Paulo não precisa ficar hospedado, ele volta no mesmo dia, com voo fretado, com a empresa, ele volta no mesmo dia, não precisa gastar com hospedagem, então terminou o jogo, dependendo do lugar, volta no mesmo dia, não precisa se hospedar, então é conforto para o jogador, economia de grana, é ótimo, sensacional, então parabéns para a diretoria. Hoje duas novidades, o Eric e o Luiz Gustavo foram apresentados, o Luiz Gustavo de 36 anos disse que está super contente, feliz, motivado, que melhora a cada dia fisicamente, que ele só está sentindo falta um pouco de ritmo de jogo, né? É o primeiro, olha que curioso, o Campeonato Brasileiro vai ser o primeiro que ele vai disputar na Série A, porque eles saiam muito cedo do Brasil. Assim como o Carpini, Luiz Gustavo escolheu morar no CT da Barra Funda, por enquanto, para intensificar o trabalho de preparação, recuperação física dele, ritmo de jogo, tá? Falou da amizade com o Rafinha, que ajudou na transferência dele, com o Lucas também, falou do Rui Costa, e aí, só um detalhe, ele pode jogar de zagueiro, viu? O Guardiola já colocou ele como zagueiro e falou sobre isso. Para fechar a apresentação dele, olha que frase legal que eu separei para você, que eu achei super interessante, ó, abre aspas. Com toda a minha experiência, sempre fui um jogador que gostou de potencializar meus companheiros. Sem dúvida, esse vai ser um dos meus principais pontos aqui, ajudá-los da melhor forma possível para que possam render ainda mais, para que possamos ficar ainda mais fortes como time. Eu adorei essa preocupação do Luiz Gustavo de... Porque, geralmente, a gente está acostumado, né? O cara chega, não, porque eu, 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 eu jogo assim, eu faço assado, eu vou, eu dou pirueta. Ele não. Falou que um dos objetivos dele é potencializar os jogadores que estão do lado dele. Então, com essa experiência que ele tem, vários anos de Bayern de Munique, 14, 13 anos de Europa, realmente vai poder ajudar bastante. E bem fisicamente, né? Que com essa idade importa bastante. O Eric também foi apresentado. O Eric, 26 anos, que, aliás, fez uma boa estreia. Muita gente gostou da estreia do Eric. E disse que gosta de arriscar, de ir pra cima. Disse que no jogo que ele entrou no segundo tempo contra o Santander, ele estava meio ansioso. Aí o Carpini tranquilizou ele. Também gostei da apresentação do Eric e gostei dele no jogo. Ele teve pouco tempo para mostrar serviço. Mas você vê, né? O pessoal estava comentando comigo e eu sou obrigado a concordar. Obrigado não, que eu concordo com prazer. É assim, a vontade que os caras jogaram, né? Porque agora tem concorrência. Então, o Rato jogou pra caramba. Ferreirinha entrou com uma fome danada. O Lucas destruiu o próprio Eric. Então, os caras estão com vontade. Tem que brigar por posição. Querendo mostrar trabalho para o treinador novo. Então, eu estou esperando o mesmo empenho do time do São Paulo. Amanhã é contra o Mirassol. Falando de Mirassol, atenção que tem uma pequena novidade para os amigos. Vou dividir a tela para falar do Mirassol. Porque aí é o seguinte. A gente vai falar do Mirassol mostrando como foi a estreia do Mirassol no Campeonato Paulista. Tá? Pra você. Olha, Gazetv e a Live Mode cedendo pra gente. A gente confere os melhores momentos aí de Ponte Preta e Mirassol. O jogo foi um a um. E aí, só quero passar umas informações pra vocês do Mirassol enquanto a gente assiste os melhores momentos. Os ingressos estão esgotados pro jogo. Os ingressos estavam custando de 60 a 200 e poucos reais. Estão esgotados. Eu não vi a capacidade do estádio. Olha o gol da ponte. Eu não vi a capacidade do estádio. É um maião lá em Mirassol. Vai estar lotado. Então, o Carpini até na entrevista coletiva ele falou que vai ser um jogo dificílimo. Por quê? O Mirassol já vem jogando junto já faz um tempo. E tem um treinador lá, o Mozart, que tá há muito tempo também. E aí, o Mozart gostou. Eu vi a entrevista dele. Gostou da atuação do Mirassol. De que fez um bom jogo fora de casa. E que tava sofrendo nos jogos fora de casa. O Mirassol de péssimas lembranças pra nós, torcedores do São Paulo. É um empate do Mirassol. De péssimas lembranças. Eu nunca mais vou esquecer o catadão do WhatsApp. Que eu carinhosamente chamei o time do Mirassol. Que eliminou o time do Diniz e o Danióvis naquele campeonato paulista. Tomando três gols dentro de casa. Que os caras vieram de Mirassol de ônibus. E paravam no posto de gasolina. Falava pro frentista. Ô, você quer jogar bola? Joga. Então vem jogar com a gente contra o São Paulo. Mas eu espero um jogo dificílimo amanhã. Porque nesse campeonato paulista realmente não tem jogo fácil. Eu vejo um time encardido pra enfrentar a gente amanhã. Com casa cheia. Então o Mirassol conseguiu um bom resultado fora de casa. Contra a Ponte Preta. Vamos ver o que vai acontecer. Então, enquanto a gente confere aí os melhores momentos. O Mirassol teve chances. Só criou oportunidades aí. Goleiro da Ponte Preta indo bem. Resultado um a um. Então o Mirassol tá no grupo C. O grupo do Corinthians, tá? Como empatou com a Ponte Preta. Tá em segundo lugar do grupo com um ponto. O Corinthians que ganhou de um a zero. Tá... Tá na... É líder do grupo, tá? Aí um gol impedido da Ponte Preta. Então é isso, gente. Só queria mostrar rapidamente pra você. Os melhores momentos aqui do jogo da... Do nosso adversário. E aí, todo jogo que a gente for... É... Todo pré-jogo a gente mostra como é que foi o jogo. O último jogo do nosso adversário, tá? Uma maneira de dar uma incrementada aqui no nosso canal. Agora nós falamos do São Paulo. O São Paulo é o seguinte, gente. O São Paulo treinou hoje. O Carpini mostrou vídeo. Fez... Treinou bola parada. Fez treino técnico posicional. E depois o time viajou pra Rio Preto com a companhia aérea aí. Ó, uma novidade. O menino Igor Felisberto, que jogou a Copinha tem 16 anos, vai viajar. Então foi relacionado. O São Paulo não divulgou essa lista de relacionados. Mas a gente sabe que o Lucas tá fora. O Lucas vai ser poupado. Então amanhã a gente só vai ficar sabendo como é que vai funcionar. Como é que vai estar o time do São Paulo. Amanhã o time que entra em campo. Pelo que o Carpini falou na coletiva, meus amigos, ele vai usar o maior número possível de jogadores. Eu não acredito que ele vá repetir o mesmo time. Começar jogando com o mesmo time que começou jogando contra o Santo André. Eu acredito que ele deve já colocar algum reforço ali. Aos poucos ele vai montando o time. E aí ele falou... Lembra que a gente fala sobre colocar um time, né? Montar um time base ali. Ele falou que vai montar um grupo. Ele quer fazer um grupo e ir trocando as características e tal. Mas montar um grupo forte. Porque o São Paulo tem um calendário extenso. E tem a Supercopa, a decisão do dia 4. E mais uma vez vou te dar a dica do Outsider. Pra você entrar em contato com ele. Está no primeiro comentário fixado. Pra você já entrar em contato e armar o seu pacote pra ir. Tá todo mundo empolgado. E aí vai chegando perto da data. Você vai falar... Pô, Barulho, eu quero ir. Aí não tem mais pacote. Então aproveita. Já tem poucas vagas, tá? Tem poucas vagas nos pacotes que o Outsider oferece. De ingresso, bate e volta. Então não perde tempo. Se você quiser ir... Você tem as condições de pagamento lá. Entra no WhatsApp. Tá o QR Code aí. No primeiro comentário fixado. Pergunta. Vim pelo Barolo. Quero saber detalhes desse pacote novo. Tá? Desse pacote pra gente assistir a final da Supercopa. Não perde tempo, não. Senão você corre o risco de não assistir o jogo, tá? Amanhã a gente tem a nossa live do intervalo. No Barulo Vídeos e no Barulo Jogos. E depois a análise do jogo que começa às 7h30 da noite. Transmissão do Paulistão no YouTube e da Cazé TV. Só pra você saber. Eu notei o nome do árbitro também. Vou passar pra vocês o nome do árbitro e o nome do VAR. Pera aí. O árbitro é o Luiz Caneto Belotti e o VAR, Márcio Henrique de Góes. O jogo começa às 7h30 da noite. Paulistão Play e Cazé TV, tudo no YouTube. Quero mandar um abraço. Ah! Esqueci de falar pra vocês. Na descrição do vídeo vai ter um link do Mercado Livre, de uma camisa da minha coleção do Miranda. Que é linda a camisa. Lá no link, você clicou lá se você estiver interessado em comprar as minhas camisas do São Paulo da minha coleção. Você vai lá nessa camisa do Miranda. E tem lá, mais produtos do vendedor. Eu tô postando os anúncios, tá? Ali pra você. Tô precisando pagar minhas contas. E essas roupas novas das camisas que eu comprei na São Paulo Mania. Já fiz doação pra várias pessoas de várias camisas. O pessoal aqui carente. Aqui são paulinos que eu pude ajudar. E dei um monte de camisa. Mas também quero... Tô colocando a venda porque eu tenho uma coleção legal. E acho que você pode gostar de alguns produtos que estão lá. Então tá lá. Tá na descrição do vídeo. Você clica lá e confere. A partir de agora eu vou tentar postar. Tentar acrescentar todos os dias umas camisas lá. São camisas originais. Camisas muito bem cuidadas. Camisas bem... Em ótimas condições. Tá da minha coleção que você conhece. Que eu tô aqui todos os dias, tá? Quero mandar um abraço pro meu amigo Emerson Borges. Do canal Tiro de Meta Vídeos. Confere lá o canal dele. É super bacana. Vocês devem conhecer o Emerson, né? Mandar um abraço também pro Rony. Pro Mesquita. Pra todo mundo. Manicônia Tricolor. Do canal do Rony. E aí meus amigos Jova, Teclas, o Drex, que a gente faz o QG Tricolor. Sempre fortalecendo a mídia alternativa, tá bom? Por isso deixe seu like. Deixe sua inscrição. A gente se encontra amanhã depois do jogo. Vamos ver. Vamos ver. Tô ansioso pra ver o segundo jogo do Tricolor. Vamos pra cima. Eu acho que a gente tem tudo pra ter um 2024 sensacional. Vai entrar na janelinha agora o vídeo de ontem. O vídeo da hora do almoço, tá bom? Enquanto isso a Ela faz a festa quando toca a campainha. Fiquem com Deus. Boa sorte e abraço aqui no É Vai São Paulo. Aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão. Quero ser campeão. Tchau, tchau.